Tão certo quanto eu tô Uma noite que todo dia vai chegar Você disse não restavam dúvidas Que seu coração não tinha mais o que esconder Sempre ao meu lado te ouvi prometer Hoje o som que eu gosto É o despedaçar Dessas prometas Era tudo que eu queria Viver o passo de cada vez Quem me verá reverter um dia Todo mal que o tempo te fez Incerto como o dia Que decidiu não clarear Você pareceu nem se escutar Ao dizer o quanto quer que eu fique aqui Mas lembro mesmo sem falar Um dia eu já pude sentir Hoje o som que eu gosto É o despedaçar Dessas promessas Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Viver o passo de cada vez Quem me dera reverter um dia Todo mal que o tempo te fez Nos seus olhos Só vou ver Só vou ver O que estiver Ao seu alcance Nada mais E esse vazio O que te preenche agora Vai dar lugar Ai nosso amor E nada mais Despedaçar Despedaçar Gotas de chuva Em dias de paz Despedaçar Tristes lembranças Vão dar lugar Para o nosso amor E nada mais E nada mais E nada mais